Música Mais uma vez estamos juntos para o nosso Profetizando Vida. Um tempo de ouvirmos a bendita palavra de Deus, um tempo de comunhão com Deus, mas acima de tudo um tempo para deixarmos o nosso coração nas mãos de Deus, o nosso Pai. Muitos saíram de férias no final do ano, passaram um bom tempo de férias no mês de janeiro, mas muitos voltaram das férias mais cansados do que estavam antes. Durante as férias eles diziam assim, aí eu quero sombra e água fresca. Mas as férias terminam, a rotina da vida volta a tudo normal, não é assim? Mas é interessante essa palavra sombra, sombra. A sombra traz refrigério, a sombra traz paz, não é assim? Principalmente quando estamos andando, está tão quente, o sol inclemente, e quando chegamos num lugar que tem sombra, a refresca. Na nossa história, na nossa vida, porque a nossa existência é como se fosse uma caminhada. Muitas vezes você pergunta para alguém, como vai? A pessoa diz, eu vou caminhando. Mas quantas vezes caminhamos debaixo do sol e queremos uma coisa chamada sombra? Mas muitas vezes, até dentro de um ambiente como esse que eu estou, que é um estúdio, tem ar-condicionado aqui, um lugar bem fresquinho. Mas quantas vezes, mesmo num lugar assim, tão refrigerado, tem pessoas que o coração está queimando. Queimando muitas vezes da culpa, do ódio, da raiva, da insensatez. Situações assim, tão delicadas. Pessoas que ficam vermelhas e que brigam, que xingam, que blasfemam. Em situações tão confusas. Muitas vezes no casamento. Você percebe as pessoas hoje, dirigindo o carro, quanta violência. Situações que a pessoa briga, xinga, faz e acontece. Mas tudo que a pessoa precisa é de uma sombra. Mas de uma sombra que possa acompanhá-lo, não apenas só nessas horas, assim, clementes. Não, não. Mas em qualquer momento. Na Bíblia tem um salmo. Salmo 91. E esse salmo fala exatamente sobre vivermos a sombra do Altíssimo. Ou seja, é você ver o Senhor Deus e a sombra que Ele traz sobre você. Diz assim a Escritura. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em ti confio. Preste atenção. Diz assim. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobire-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Mas preste atenção agora. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar-se em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou. Com amor eu os livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Isso aqui é como se fosse um cheque ao portador já assinado. Que você poderia colocar qualquer valor lá em cima que o banco iria pagar. Agora quanto mais Deus, todas essas promessas que estão aqui, cada uma delas, Deus quer transformar em realidade na sua vida. Deus não é como um homem que promete e muitas vezes não cumpre. Deus é um homem que é limitado. Nós somos limitados. Mas Deus não tem um limite. Deus é Deus. Mas você e eu somos limitados. Quando diz aqui, sacialoei com longevidade. Longevidade normalmente é a quantidade de vida das pessoas. Eu tenho 71 anos. Estou vivendo longevidade. O que significa? Mas não é uma quantidade de vida. Desde os 16 anos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei a ter longevidade. Significa que eu vivo um dia de cada vez. E dentro dessa perspectiva, cada dia, cada amanhecer, Deus renova sobre mim as suas misericórdias. E suas misericórdias dele, a causa de eu não ser consumido. E esta bênção pode vir e deve vir sobre a sua vida. Nada se compara. A vida não é marcada pela quantidade de dias que você vive, mas pela qualidade de cada dia. Esse salmo que eu acabei de ler, traz para o seu coração exatamente essa compreensão tão linda daquilo que Deus tem para você. Deus tem o seu melhor. Deus não quer simplesmente que você fique um velho, caduco, cagar, nada disso. Você pode ser alguém que vai valorizar cada momento. Por isso, a Bíblia diz, este é o dia que Deus fez. Você só tem esse dia para viver. E quando você começa a viver um dia de cada vez, você começa a experimentar longevidade. Não é simplesmente a quantidade de dias, mas a qualidade de cada dia. Cada dia. Cada dia. Carregando aquele bulício de alegria, de paz. Você, sua família, seu relacionamento. É isso que conta. Algumas pessoas imaginam que Jesus Cristo veio só para as pessoas ficarem rezando para ele, inflando ele. Não é nada disso. Jesus Cristo veio exatamente dizendo, eu vim para que você tenha vida. E tenha vida em abundância. O que é essa vida abundante? Não é uma vida só de quantidade de dias. É uma vida com qualidade de vida. Ou seja, cada dia é para você ter e fazer de cada dia o melhor dia da sua história. Isso é possível. Não é uma coisa tão utópica apenas para algumas pessoas. Não. É para você. Não importa o momento que você está vivendo. Muitas vezes são momentos assim. Não de sorrisos, mas de lágrimas. Não de saúde, mas de dores. Não de ganho, mas de perdas. Não de abraços, mas de abandono. Porque essas coisas fazem parte do dia. Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições. Passamos por aflições. Mas quando você tem a compreensão da presença do Senhor. Ele está aí, agora. Muito mais perto de você do que o ar que você respira. Ele te conhece. E conhece sua vida, suas mazelas. Todos os seus pecados. Toda a sua sujeira. Ele conhece. Mas mesmo te conhecendo. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te amar. Não por causa dos seus méritos. Ele escolheu te amar. Sabe por quê? Porque você foi criado a imagem e a semelhança dele. Mas o pecado fez bagunçar toda a sua história. O homem é pecador. Não é porque peca. Ele peca porque ele é pecador. Mas Jesus Cristo veio exatamente para mudar essa história. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando você converte. Jesus passa a morar na sua vida. Zera o seu passado. Inaugura para você um momento diferente. E dentro dessa perspectiva. Você começa a viver um dia de cada vez. E você... As pessoas vão até olhar para você e falar assim. Puxa. Você está mais bonito. Você tem um sorriso diferente. O que é? É exatamente a manifestação da vida de Jesus na sua vida. O amanhã não existe. Você tem o hoje. Por isso diz sacialoei com longevidade. Mas essa longevidade aqui. Como eu mostrei para você. Não é a quantidade de dias. É esta qualidade de dias. Que cada dia passa a ser o melhor para você. Valorize isto. Enquanto você está vivo. Muitas vezes nós damos valor às coisas. Só depois que perdemos. Não espere você entrar numa situação de desgraça. De doença. Para você buscar a Deus. Há um versículo na Bíblia que diz assim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Eu estou levando a palavra dEle ao seu coração. Para que você possa buscá-Lo. Buscar a Deus não é correr daqui para ali. Mas você vai encontrá-Lo nas páginas da Bíblia. E à medida que você vai lendo as Escrituras. Você passa a conhecer o Senhor. Nós estamos aqui servindo ao Senhor. Aqui na Igreja Batista da Lagunha. Eu já sou pastor dessa igreja. Pela bondade do Senhor. Já faz 45 anos. Eu tenho visto milhares e milhares de pessoas. Experimentarem essa mudança na história. Famílias que vinham destroçadas. Quebradas. Pessoas que estavam assim. Como alguns dizem. No fundo do poço. Mas quando vêm para Jesus. Tudo muda. Porque Jesus Cristo veio. Para que nós tivéssemos. Não uma religião. Mas pudéssemos ter. Um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus. Faz explodir dentro da gente. Uma vida chamada. Vida abundante. Essa vida abundante. Essa vida com sentido. Essa vida com propósito. Essa vida com razão. Que só Ele. É que pode fazer. Por isso. Que hoje. Nesse domingo. Como que eu gostaria. Que você pudesse vir. Participar. De um culto conosco. De adorarmos o Senhor juntos. Nosso endereço. É rua Manuel Macedo. 360. 360. 360. No Baixo São Cristóvão. Fica ali junto da avenida. Antônio Carlos. Bem em frente. Ao conjunto de API. Nós nos reunimos ali. Aos domingos. Às 10 da manhã. Às 18 horas. Nós temos ali. As classes. Para as crianças. Desde os bebês. Que podem ficar no berçário. Enquanto os pais. Estão adorando a Deus. No templo. As crianças. Estão nas suas salas. E nós cuidamos delas. Com tanto carinho. Há um amplo estacionamento. Para que você não tenha. Dificuldade de chegar. Mas algo que você precisa ter. É exatamente isso. Ó provar e vede. Que o Senhor é bom. De aventurados que nele confiam. Você precisa provar. Provar Deus. Conhecer Deus. Conhecer o povo de Deus também. A igreja da Lagoinha. Tem um slogan que diz. É um lugar. De novos começos. Não importa como a pessoa chega. Ela tem. Um recomeço na sua história. O passado. É passado. O futuro. Está nas mãos do Pai. Mas esse presente. Jesus Cristo disse. Eu vim. Para que você tenha vida. E a tenha com. Abundância. Para que você possa desfrutar. Dessa vida. Experimentando sempre. O melhor que Deus tem. Experimentando. Do amor. Da bondade. Da misericórdia. E da fidelidade dele. Então. Esperamos por você. Na certeza. Que esse dia. Será um dia que vai fazer. Diferença. Na sua história. Amém. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava. Não. Tudo bem. Eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer. Porque eu posso morrer também. Então. Quando eu fui para a escola. Eu acabei tendo alguns problemas também. Sofri bullying. E eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente. Até pouquíssimo tempo atrás. Mas como o Senhor me mostrou que Ele me define. Como joia preciosa. Eu comecei a reparar aqui. Um acúmulo de sintomas. Uma mudança de humor. E estabilidade. Esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas. E comecei a interferir no meu discurso. Na minha memória. Na minha fala. E eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério. E que de fato tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo. Na minha mente. Nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.